Vamos trabalhar umas equações com módulos. Em jeito de revisão, ao calcularmos o módulo ou o valor absoluto de um número, imaginemos que calcula o módulo de menos 1. Estamos basicamente a ver a que distância esse número se encontra de zero. Temos o caso de menos 1, se traçarmos aqui uma reta numérica... Que reta mal desenhada! Enfim, se desenharmos uma reta numérica aqui, temos o zero, aqui temos menos 1. Menos 1 fica a 1 de distância de zero. Então, o módulo de menos 1 é 1. O módulo de 1, que também fica a 1 de distância de zero, também é 1. Em certa medida, o módulo corresponde à distância em relação a zero. Mas existe outra forma, mais simples talvez, de ver o módulo de um número. Passa por perceber que dá sempre a versão positiva desse número. O módulo de menos 7346 é igual a 7346. Tendo isto presente, vamos tentar resolver algumas equações com módulos. Imaginemos a seguinte equação. O módulo x menos 5 igual a 10. E isto pode ser interpretado desta forma. Quero que pensem nisto. Significa que a distância entre x e 5 é igual a 10. Quantos números ficam a 10 de distância de 5? Talvez já estejam a pensar na solução desta equação. Mas vou mostrar-vos como resolvê-la de forma sistemática. Isto é verdade em duas situações. O x menos 5 é igual a 10. Se isto for um 10 positivo, ao calcularmos o módulo obtemos 10. O x menos 5 é igual a menos 10. Se x menos 5 fosse menos 10, ao calcularmos o módulo também voltaríamos a obter 10. x menos 5 também podia ser igual a menos 10. Ambos os valores seriam possíveis. Para resolver esta, basta somar 5 a ambos os lados da equação. Neste caso, x é igual a 15. Para resolver esta, basta somar 5 a ambos os lados da equação. E x será igual a menos 5. Há dois valores de x que satisfazem esta equação. x pode ser 15. 15 menos 5 é 10. E se calcularmos o módulo, o resultado será 10. Ou x pode ser menos 5. Menos 5 menos 5 é menos 10. Ao calcularmos o módulo, obtemos 10. E reparem que ambas estão exatamente a 10 da distância do número 5. Vamos fazer outro exercício destes. Façamos mais um. Suponhamos que temos o módulo de x mais 2 igual a 6. O que é que isto nos diz? Diz-nos que ou x mais 2, o que está dentro do módulo, é igual a 6, ou o que está dentro do sinal de módulo, x mais 2, é igual a menos 6. Se isto for menos 6 e calcularmos o módulo, o resultado será 6. O x mais 2 pode ser igual a menos 6. Se subtrairmos 2 a ambos os lados desta equação, x pode ser igual a 4. Se subtrairmos 2 a ambos os lados desta equação, x pode ser igual a menos 8. Estas são as duas soluções desta equação. E para que entendam mesmo que o módulo pode ser visto como uma distância, podem reformular este problema assim. O módulo de x menos menos 2 é igual a 6. Com isto, o que se quer saber é quais são os x que estão a 6 de distância de menos 2. E lembrem-se, aqui em cima perguntámos quais eram os x que estavam a 10 de distância de 5, certo? Qualquer destes dois números fica a 10 de distância de 5. Aqui a pergunta é, que números estão a 6 de distância de menos 2? A resposta será 4 ou menos 8. Podem fazer a experiência. Façamos mais um exercício destes. Vamos fazer mais um. E vamos fazê-lo a roxo. Imaginemos que temos o módulo de 4x, vou alterar um pouco isto, 4x menos 1. O módulo de 4x menos 1 igual a 19. Tal como nos últimos problemas, 4x menos 1 pode ser igual a 19. 4x menos 1 pode ser igual a 19. Ou 4x menos 1 também pode ser igual a menos 19. Uma vez que, ao calcularmos o módulo, obtemos novamente 19. Ou 4x menos 1 pode ser igual a menos 19. E agora é só resolver estas duas equações. Somamos 1 a ambos os lados desta equação. Bom, até podemos fazê-lo em simultâneo. Somamos 1 nesta equação e o resultado é 4x igual a 20. Somamos 1 nesta equação e o resultado é 4x igual a menos 18. Dividimos ambos os lados desta equação por 4 e o resultado é x igual a 5. Se dividirmos ambos os lados desta equação por 4, o resultado será x igual a menos 18 sobre 4, que é o mesmo que menos 9 meios. Estes dois valores de x satisfazem a equação. Experimentem. Menos 9 meios vezes 4 é igual a menos 18. Menos 18 menos 1 é igual a menos 19. Se calcularmos o módulo, obtemos 19. Se tivermos 5, 4 vezes 5 é 20. Subtraímos 1, obtemos 19. E se calcularmos o módulo, voltamos a obter 19. Vamos representar isto num gráfico só pela piada. Suponhamos que temos y igual ao módulo de x mais 3. Suponhamos que temos y igual ao módulo de x mais 3. É uma função, um gráfico com um módulo. Pensemos em dois cenários. Num, o que está dentro do módulo é positivo. Há um cenário em que x mais 3, vou escrever aqui, x mais 3 é maior do que zero. E há outro em que x mais 3 é menor do que zero. Quando x mais 3 é maior do que zero, ou esta linha, acho que podemos chamar-lhe linha, esta função é o mesmo que y igual a x mais 3. Se isto for maior do que zero, o sinal de módulo é irrelevante. Neste caso, isto será equivalente a y igual a x mais 3. Mas em que circunstâncias é que x mais 3 é maior do que zero? Se subtrairmos 3 a ambos os lados, obtemos x maior do que menos 3. Quando x é maior do que menos 3, este gráfico será y igual a x mais 3. Quando x mais 3 é menor do que zero, numa situação em que o que está dentro do sinal de módulo é negativo, nessa circunstância, esta equação será equivalente a y igual a menos, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses. Como posso dizer isso? Reparem, se isto, x mais 3, vai ser um número negativo, e é isso que estamos a assumir, se vai ser um número negativo, ao calcularmos o seu módulo, vamos transformá-lo num número positivo. É como se multiplicássemos por menos 1. Se soubermos que estamos a calcular o módulo de um número negativo, é como se o multiplicássemos por menos 1, uma vez que vamos transformá-lo num número positivo. E será esse o caso. Aqui temos x mais 3 é menor do que zero. Se subtrairmos 3, demos os lados. Quando x é inferior a menos 3, quando x é menor do que menos 3, o gráfico será assim. Quando x é maior do que menos 3, o gráfico será assim. Vejamos como fica o gráfico todo. Vou desenhar os eixos. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Vou multiplicar isto para ficar na forma y igual a mx mais b. Isto é igual a menos x menos 3. Vejamos como é que este gráfico ficaria. Menos x menos 3. No eixo dos y, a ordenada na origem é menos 3. 1, 2, 3. Menos x significa que é decrescente com declive menos 1. Fica assim. Interceta o eixo dos x em x igual a... Se dissermos que y é igual a zero e se dar-se-ia quando x fosse igual a menos 3, passaria para este ponto aqui. E o gráfico, se não tivéssemos esta restrição aqui, seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos isto. Bom, isto se não o limitássemos a um determinado intervalo no eixo dos x. E este gráfico, como será? Vejamos. No eixo dos y, a ordenada na origem é em mais 3. Em mais 3, assim. E onde é que interceta o eixo dos x? Quando y é igual a zero, x é menos 3. Então, também passa por aquele ponto. E tem declive igual a menos 1. Então, será mais ou menos assim. Este é o aspecto deste gráfico. A conclusão a que chegamos é que esta função com módulo é igual a este gráfico roxo. Quando x é menor do que menos 3... Quando x é menor do que menos 3... Este é o ponto em que x é igual a menos 3. Quando x é menor do que menos 3, é igual a este gráfico roxo. Cá está. E isto é quando x é menor do que menos 3. Mas quando x é maior do que menos 3, é como o gráfico verde. Então, este gráfico é assim, como um V esquisito. Quando x é maior do que menos 3, isto é positivo. Portanto, temos um declive positivo. Mas quando x é menor do que menos 3, calculamos o negativo do que está dentro do módulo. Por isso, temos este declive negativo. Então, temos esta função, este gráfico em forma de V, que indica tratar-se de uma função módulo. Então, temos esta função, este gráfico em forma de V, que é o gráfico em forma de V. Obrigado.